A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era pobre, desprezível, pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Se você chegou aqui nesta noite, nesta madrugada fria Porque foi as mãos do Senhor que te alcançou Porque senão nem fôlego de vida você tinha mais Mas as mãos dEle te alcançou Agora me regozijo desde que o aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal Quando Ele estendeu a sua mão para mim A sua mão para mim Quando Ele está me deixando E a nossa mão para mim